Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagesaéreas.com.br dia de hoje, domingão, dia 13 de novembro de 2022 eu venho aqui como sempre trazer as melhores ofertas para você comprar passagem aérea nessa Black Friday hoje nós temos promoções de Black Friday Go Azul e Latam 2022 com até 50% de desconto que estava meio que estipulado e hoje é o melhor, com certeza o melhor dia acho que talvez de novembro para você comprar passagem então fica comigo até o final do vídeo, tem muito macete, tem muita dica para você que quer comprar a sua passagem bem baratinha aí roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagesaéreas.com.br e ainda se inscreva agora, todos os dias aí eu trago as melhores dicas de como comprar uma passagem aérea mais barata, mais em conta para você sair sempre ganhando, tá bom? A primeira coisa que você deve fazer todos os dias, claro, é acessar meu site que é o descontopassagesaéreas.com.br site oficial onde tem todas essas dicas exclusivas aí dessas passagens que estão saindo em promoção, tá? Eu acredito que hoje, domingão, né? não vai ter promoções tão boas quanto na Black Friday então é melhor você comprar hoje do que esperar a Black Friday na minha opinião, tá? Você faz o que você achar melhor mas, de acordo aí com o padrão dos últimos Black Fridays foi isso que aconteceu saiu promoções antes do Black Friday que foi melhor que o Black Friday em si, tá? Comprar passagens aéreas para esse ano ainda está complicado, tá? A gente já está aí no dia 13 infelizmente a gente não acha mais promoções boas para viajar esse ano e Black Friday, logicamente, é para o ano que vem, pessoal é passagens para o ano que vem, não é para agora, tá? Nós temos passagens hoje aí Goa Azul e Latam saindo de São Paulo, Londrina, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Rio com passagens entre R$256, R$264 até R$400 em média, tá? Se você estiver pagando uma passagem aérea e de volta entre R$300 até R$700 você está fazendo um excelente negócio levanta a mão para o céu, faz dancinha que o preço está muito bom, pode comprar, tá? Se tiver mais caro que isso aí você tem que ficar com a pulga atrás da orelha que é mais complicado As internacionais estão a partir de R$997, tá? A gente encontra essas promoções e a promoção mais interessante que a gente está vendo hoje, né? Pelo menos nesse domingo, estão sendo da Gol, tá? Azul e Latam, ela não se pronunciou oficialmente nessa Black Friday direito Elas estão fazendo umas promoções, mas nada demais A Gol já está em clima de Black Friday já está com Black Friday rolando, tá? Então, as minhas recomendações são Primeiro, entrar nos sites oficiais, tá? Não tem jeito, pessoal Voigo.com.br, Latam.com e Voiazul.com.br São sites oficiais dessas companhias É aí que está o ouro, tá? Não adianta entrar em site do Google Voos, tá? O Google Voos não vai te ajudar nesse momento de Black Friday, tá bom? Então, aqui você vai buscar manualmente todas essas passagens Achou uma passagem com preço bom? Compra hoje. Domingo é o melhor dia e sempre vai ser, pelo menos aí, para os próximos anos Eu acredito que domingo sempre é o melhor dia para comprar passagens Não, 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 não escuta o que você está... Não escuta de outros lugares que não é o melhor dia Porque é, tá? De acordo com a minha experiência aqui, domingos sempre tem promoção boa, tá? Então, domingo é o dia que realmente é tirar o escorpião do bolso E pagar essa passagem aérea que você tanto quer, tá bom? Pessoal, eu não vou me enrolar hoje Espero que você tenha gostado Tudo de bom para você Bom final de semana Espero que você esteja muito, muito bem Bom domingo para você, tá? Cheio de realizações aí Semana abençoada para você Aproveito, porque o preço está ainda interessante Forte abraço, tudo de bom e até amanhã Tchau, tchau Tchau